Venda seu carro blindado a partir de 2020! O melhor de tudo é que a gente te paga na hora com um processo super simples. A gente vai aí na sua casa, faz toda a avaliação e depois disso a gente faz o pagamento. E se você quiser saber mais e saber o valor, é só clicar aqui embaixo agora. Clica aí!